vídeo aqui que o pessoal me pede muito do canal que é como resolver limpar as esponjas né da l da epson l355 eu já tinha feito um já de como como resolvam como limpava ele né ela essas esponjas fica nesse recipiente aqui e quando ela encharca de tinta a impressora tem um sensor e a tá esse problema então o que é que eu já fiz tirei limpei todas lavei depois lavei tirei toda a tinta coloquei no jornal em cima do jornal coloquei para secar já estão todas secas aqui e eu vou mostrar como ela como é que você coloca ela aqui no recepiente no recepiente aqui a tampa traseira da impressora que ela é presa apenas com um parafuso para fazer um desse aqui e ela tem esse 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 canal aqui ó ele começa estreito depois vai aumentando e depois fica essa essa parte aqui então vamos lá a primeira parte a gente vai pegar vai ser essas espumas entendeu tem um quadradinho colocar essa aqui ela geralmente elas todos encaixam no na posição certa essa menor vem pra cá assim tá certo aí vamos lá aqui aqui ela tem só três são os tamanhos diferentes você pode olhar aqui que ela tem essa esse espaçozinho aqui então essa aqui vai ser a menor que é essa aqui ó certo ainda tem o dente aqui ó tá certo aqui ó não tem como colocar essa aqui que ela vai ser a menor e como essa aqui ó tá gente vai pegar essa aqui ó tá aqui ó tá aqui ó então Então, basicamente, é isso aqui, tá colocado as esponjas e eu vou fixar agora na tampa traseira da impressora. Eu vou fazer só um jeito aqui de pausar o vídeo e volto na sequência. Certo, voltando o vídeo aqui, a impressora tá virada e ela tem um local onde ela despeja a tinta, que é aqui. Então, essa parte aqui eu vou colocar junto com essa. Então, essa tampa vem aqui. E, pra poder travar, eu vou puxar ela pra cá. O tô aqui já tá com a posição pra botar o parafuso. Colocar aqui. Só vou pausar aqui pra poder parafusar. Pronto, então, tá fechado aqui. Vou baixar a impressora. Colocar o recipiente aqui. Então, é isso, pessoal. Era um vídeo que o pessoal me pedia muito. De como era que colocava as almofadas, né? Porque eu tinha outro vídeo já explicando, era como tirar e como lavar. Mostrei e faltava esse vídeo de como colocar. Então, eu peço aí que você se inscreva no canal e curta o vídeo, ok? Depois desse procedimento aqui, quando você colocar o cabo de força e ligar a impressora, ela vai apagar o sensor de luz que tá na frente. Então, basicamente, é só isso. Deixa eu virar ela aqui, ó. Ao contrário. Aqui, ó. Ela vai voltar, vai apagar esses dois sensores. Então, peço que você se inscreva no canal. E esse problema tá resolvido, ok?